Mas não é só que difícil Ô, Dennis Ô, Ninona, bonitona, olha, Dennis, você é gorda, Dennis, olha Ô, Nina Você é gorda, Dennis Ô, Nina Vai lá com o Dennis, vai, vai Ô, Ninona Não morde, não Viu, cara, ela não morde Deixa ela pular, né, pode deixar Viu, cara, ela não morde Mas não, viu, cara, ela não morde Ai, morda Pode parar Pode parar Coisa feia Avançou em mim Sória 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 Aam Obrigado.